pessoal vou começar a fazer a minha horta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Ó pessoal, terminei aí ó, a filmadora ficou gravando, mas com uma hora e pouca ela para de gravar, por falta de energia. Mas completei aí ó, na base do sufoco, mas piso quadrado onde vai ser minha porta aí. Aí depois o próximo passo é passar os bambus para fazer as rampas, para poder levantar. Beleza? Aguarda aí que logo logo eu estou de novo aí mostrando as outras etapas. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, terminei a minha estufa, certo? Para poder fazer minha horta, coloquei sombrite tudo em volta, fiz a base de tijolo, separei o canteiro para poder ter acesso, cobrir além do sombrite com plástico para evitar que a chuva mele as plantas, as verduras. Então, pelo menos essa chuva constante, quando tiver vários dias de chuva, já não vai danificar as plantas. Eu aproveitei e trouxe as orquídeas da minha esposa e coloquei aqui dentro, para ficar em um ambiente mais sombreado. Beleza? Dá o seu joinha, tente fazer aí uma hortinha para a casa de vocês, vai valer muito a pena plantar e colher para poder se alimentar. Beleza? Até mais. Tchau.